Com certeza você já ouviu falar muito sobre buracos negros e sobre como eles são máquinas de destruição que se alimentam de tudo que eles veem pela frente. Sabe, é quase como se não tivesse vídeo de buracos negros nesse canal. Provavelmente você já deve até ter se questionado se os buracos negros comeriam tudo o que existe no universo, deixando apenas um espaço-tempo, sem estrelas, sem galáxias, sem planetas, apenas buracos negros vagando pelo espaço vazio, se fundindo uns com os outros. Seria um sonho. Eu tenho más notícias. Se isso acontecesse, buracos negros poderiam deletar o nosso universo. Sim, o nosso universo inteiro, deletado e apagado, quase como formatar um computador. Isso tem um pingo de verdade, mas provavelmente não da forma como você pensa. Os buracos negros teriam sim capacidade de deletar o nosso universo, mas de uma maneira mais fundamental que levaria a um grande paradoxo de informação. Mas antes de começarmos a entrar nesse assunto, eu vou fazer uma breve recapitulação de conceitos importantes que nós vamos precisar para entender esse paradoxo. Tudo começa com o espaço-tempo. E se você já acompanha o canal, você já até sabe do que eu vou falar. O espaço-tempo é a entidade que descreve o nosso universo. Ele é definido por quatro dimensões, das quais três são espaciais e uma temporal. O que é importante aqui é que esse espaço-tempo pode ser distorcido. Inclusive, ele é distorcido pela massa ou pela energia. Eu, você, a Terra, o Sol, todos nós distorcemos o espaço-tempo porque nós temos massa. Só que eu e você não temos massa o suficiente para tornar os efeitos da distorção perceptíveis o suficiente. Ainda bem, na verdade, porque isso tornaria abraços bastante estranhos. Já a Terra e o Sol têm massa o suficiente para distorcer o espaço-tempo de uma forma mais perceptível. Nós podemos perceber a distorção causada no espaço-tempo pela Terra justamente através da gravidade que nos prende aqui. Se eu soltar qualquer coisa, ela cai no chão. E a Terra, por sua vez, percebe a curvatura causada pelo Sol através da atração gravitacional do Sol. A coisa fica ainda mais extrema quando consideramos objetos como buracos negros. A curvatura neles é tão, mas tão intensa que nem mesmo a luz consegue escapar do efeito gravitacional. O resultado disso é que nada que entra dentro de um buraco negro consegue sair. Tudo que entra pelo horizonte de eventos fica preso dentro do buraco negro pra todo o sempre. Se você for um curioso nato como eu, você pode perguntar, mas Pedro, e a radiação Hawking? Ela não é algo escapando de um buraco negro? Na verdade, o que o Stephen Hawking propôs com a radiação Hawking é que existem efeitos quânticos bem próximos ao horizonte de eventos que conseguem fazer o buraco negro perder parte da sua energia. E lembre-se, segundo Einstein, energia e massa são manifestações da mesma entidade física, apenas multiplicando a massa por uma constante, que é a velocidade da luz ao quadrado. Dizer que um buraco negro perde uma parte da energia dele é o mesmo que dizer que ele perde parte da massa dele. Esse é o campo de atuação de nutricionistas de buracos negros. Mas Pedro, você não acabou de dizer que nada, nem mesmo a luz consegue escapar de um buraco negro? Então, como é que ele consegue perder massa? Tudo o que eu disse continua valendo. Ela não escapa. Esse é o ponto. Aliás, eu fiz um vídeo inteiro sobre radiação Hawking aqui no canal, e eu super recomendo vocês irem assisti-lo e depois voltarem aqui para nós continuarmos nossa jornada em busca do paradoxo. Se nada escapa, e a radiação Hawking não está de fato retirando coisas de dentro do buraco negro, então ele representa uma fronteira entre o que é acessível para nós e o que não é acessível. E isso também é verdade para toda informação. E aqui a informação tem um significado bem específico. Eu não estou falando de informação como a que você vê em certos programas de TV ou na internet, ou em certos canais do YouTube que falam de ciência, especificamente sobre buracos negros e os New Yorkshire como exemplos. Eu estou falando aqui da informação quântica. Tudo tem informação. Uma banana, um coelho, um livro, e até a lua possui informação. E essa informação pode ser quantos átomos o objeto tem, quais átomos ele tem, como esses átomos estão distribuídos, qual que é a distribuição eletrônica, qual que é o spin dos elétrons, e por aí vai. E isso é extremamente importante porque seria praticamente a impressão digital das coisas. Tendo a informação quântica, você consegue ter acesso ao que aquela coisa é, independente do estado. Um exemplo. Supondo que sem querer o seu livro favorito pegou fogo e virou cinzas. Na prática, sinto muito. Você vai ter que comprar um novo, porque é impossível você reverter o processo e transformar essas cinzas no seu livro favorito de novo. Só que a mecânica quântica diz o contrário. Ela diz que se você sabia toda a informação quântica do seu livro, você medir a informação quântica das cinzas, pegar as características da temperatura e a umidade que ele foi queimado, resgatar essa informação quântica em forma de fumaça, você conseguiria refazer o seu livro favorito. É claro que isso é um exemplo impossível de acontecer. Não porque a mecânica quântica está errada. Ela está certa. Mas sim porque nós estamos escalonando para ordens de grandeza maior do que onde a mecânica quântica geralmente age. Vamos combinar que um livro é muito maior do que um átomo. Mas esse é um ótimo exemplo para entender o que é informação e por que ela é tão importante. E já que eu estou falando de informação, que tal agregar mais informações para ajudar os buracos negros a criarem paradoxos engolindo todas elas? Esse vídeo foi feito em parceria com a Alura, que é a maior plataforma de cursos online do Brasil. A Alura tem cursos de diversas áreas, desde data science até programação, edição de vídeos e imagens ou gestão de negócios. E nós vivemos em uma era em que é extremamente importante de conseguir informação e conhecimento. Cada nova habilidade que você aprende é uma nova ferramenta disponível para te ajudar a resolver problemas, seja no trabalho ou seja nos seus projetos pessoais. E aprender também é a maneira perfeita de ajudar a entropia do universo a aumentar, criando mais informação para ser engolida por buracos negros depois. Não importa se você quer apenas conhecimento e informação, ou se você quer um upgrade na sua carreira. A Alura é o lugar perfeito para isso. E existe uma promoção perfeita para os inscritos do Ciência Todo Dia. Com uma só assinatura você libera todos os cursos do site e essa assinatura está com um desconto especial para vocês. Cliquem no link que está aqui na descrição antes da Era dos Buracos Negros chegar e não percam essa oportunidade de conseguir mais informação. Agora voltando para a mecânica quântica, outra coisa que ela nos diz sobre a informação quântica é que a quantidade de informação do universo é conservada. Ou seja, você não tem como apagar informação e nem criar informação. Você pode até mudar o estado das coisas, como o livro vai virar cinzas. Mas você não consegue apagar as características quânticas que são impressão digital e nem mesmo consegue criar informação do nada. E se isso soa bastante como a conservação de energia, parabéns você chegar a uma conclusão extremamente importante. Aqui nós já estamos entrando em um território bastante perigoso. Toda física que nós conhecemos, ou pelo menos boa parte da física, leva em consideração isso como uma absoluta verdade. A informação é conservada. Um fato curioso sobre a física é que as leis de conservação são extremamente sagradas. E a falha em alguma delas significaria ter que reescrever boa parte da física do zero. Isso não seria tão divertido. São nessas leis que os físicos se baseiam. E se nós chegamos assim longe, com o progresso de tecnologia da sociedade, boa parte é graças a essas leis. Então não importa se você está trabalhando com partículas, ou entendendo o disco de acreção ao redor de um buraco negro supermassivo, ou fazendo carinho num Golden Retriever. Você vai esbarrar com uma lei de conservação. Ok, talvez no último caso não. E isso não é diferente pra informação quântica. A informação quântica é conservada e qualquer desvio disso é um grande alerta vermelho pros físicos. E é aí que a história começa a ficar um pouco mais empolgante. Lembram quando eu disse que tudo que entra em um buraco negro nunca mais sai? Isso também é verdade pra toda a informação quântica que entra nele. Só que até aí isso não é exatamente o problema. Não é porque nós não temos acesso a ela que ela não está lá. O buraco negro pode estar apenas fazendo um armazenamento de informação. Como se ele fosse um grande SSD fazendo backups do universo. O problema começa quando nós levamos em consideração a radiação Hawking. O Hawking propôs que o buraco negro emite uma radiação Hawking num espectro de corpo negro que varia com o tamanho do buraco negro. Quanto menor ele for, mais quente a temperatura e o pico de emissão vai mudando no comprimento de onda. E com isso o buraco negro vai perdendo energia e massa e diminuindo de tamanho até desaparecer depois de literalmente zilhões de anos. É sério, é um período muito longo de tempo e não faz sentido nas escalas de tempo humanas. O interessante aqui é que as características da radiação dependem apenas da massa do buraco negro. Não depende se o buraco negro engoliu 10 estrelas, 20 estrelas ou 500 planetas na vida dele. Tudo é a mesma coisa. Mas espera, se toda radiação Hawking tem a mesma característica dependendo apenas da massa e o buraco negro vai sumindo com o tempo, então o que aconteceu com a informação quântica que ele engoliu durante todo o período da sua vida? Ela foi apagada? Por que necessariamente é que um buraco negro que engoliu uma estrela, ou um buraco negro que engoliu um Yorkshire com a mesma massa de uma estrela, são a mesma coisa? Eles não deveriam ser. O interessante da informação quântica é que, como eu expliquei antes, com o final, que seriam as cinzas do livro, deveria ser possível você recriar o início, que seria o livro em si. Isso é um processo que nós chamamos de reversibilidade. Ou seja, cada resultado só tem um possível estado inicial. Agora, na radiação Hawking, todos os fótons são idênticos segundo o que Hawking propôs. A única informação que nós conseguiríamos obter é a massa que o buraco negro tinha quando aquele fóton foi emitido. E quando o buraco negro sumir, onde que vai estar toda aquela informação quântica? E esse é o grande paradoxo. Aparentemente, o buraco negro deletaria toda a informação quântica, só que segundo a nossa regra básica de conservação, você não pode deletar a informação. Essa informação não pode ser perdida de forma alguma. Nós chegamos num resultado que contraria tudo o que nos levou até ele, contradizendo os princípios básicos. E essa que é a graça de um paradoxo. Tá, Pedro, mas assim como o paradoxo dos gêmeos, o paradoxo da informação dos buracos negros não tem uma solução simples? Primeiro, eu e você discordamos do que simples significa. E pra ser sincero, alguns físicos acreditam que quando nós chegarmos em uma teoria unificada da física, esse paradoxo, assim como vários outros, serão resolvidos naturalmente. Mas nós estamos bem longe de uma teoria, sim. Outros já acham que, de alguma forma, a informação quântica que entra no buraco negro sobreviveria, mas iria parar em outro universo através de um buraco de minhoca. Nesse caso, só teríamos que adicionar infinitos universos na equação, e a informação nunca seria de fato deletada. Ela apenas estaria em outro universo. E eu não sei vocês, mas essa me parece uma ideia bastante preguiçosa de resolver uma situação desconfortável. Mas uma das ideias mais interessantes pra resolver esse paradoxo seria de que a informação não entraria no buraco negro, mas sim ficaria presa no horizonte de eventos do buraco negro. Como ele aumenta de tamanho sempre que engole algo, então sempre teria espaço pra informação ficar ali no horizonte de eventos. Seria quase literalmente um HD externo praticamente infinito pros nossos padrões. Na superfície do horizonte de eventos, nós teríamos informação desde o início do universo. Alguns propõem que, de alguma maneira, os fótons da radiação Hawking pegariam essa informação que está no horizonte de eventos e levariam pro universo de volta, e o paradoxo estaria resolvido. Será? Bom, isso resolve de um lado. Mas por outro, vejam só. A superfície do horizonte de eventos pode ser percebida como uma estrutura em duas dimensões, que contém informação de estruturas em três dimensões, como planetas, estrelas e o que mais cair no horizonte de eventos. É um mapeamento de coisas em três dimensões numa superfície de duas dimensões. Se a radiação Hawking consegue recriar essas estruturas em três dimensões a partir dessa análise numa superfície 2D, nós temos um nome pra isso, holograma. Isso nos levaria a outro paradoxo sobre realidade e holograma que vai ficar pra outro vídeo. O interessante nisso tudo é que não importa como esse paradoxo seria resolvido, ou se ele poderia ser resolvido. Independente da resposta, isso abriria portas pra ainda mais perguntas empolgantes na física, seja tendo que começar a parte da física de zero, ou a unificação da física, ou tendo que responder mais paradoxos no futuro. Ou seja, não importa exatamente a resposta disso, os físicos sempre terão com o que trabalhar e perguntas interessantes pra responder. Mas pra terminar esse vídeo, eu gostaria de deixar a gente com um pensamento. E se na verdade tudo o que nós conhecemos forem apenas hologramas? Muito obrigado e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.